Agora uma história que começa com uma tragédia e vira uma lição de vida. Durante a Olimpíada do Rio, Stefan Renz, técnico da equipe de canoagens Lallon da Alemanha, morreu em um acidente de carro. A gente já falou aqui sobre isso. E aí a família cumpriu o seu desejo e doou os órgãos dele. Na semana passada aconteceu o Mundial dessa modalidade no Rio. A equipe da Alemanha voltou aqui para o nosso país, voltou para o Brasil. E a gente promoveu um encontro emocionante. O que os olhos dessa mulher veem, só o coração dela pode sentir. Um dia me perguntaram se eu ia fazer canoagem. Canoagem não. Mas um dia, quem sabe lá na lagoa, eu vou andar num barquinho e vou remar, porque eu gosto disso. O Mundial de Canoagens Lallon, realizado no Parque Radical de Deodoro, é mais um capítulo na história de vida de Ivonete Baltazar, que tem um apreço especial pelos que usam os capacetes tingidos de preto, vermelho e o amarelo da bandeira da Alemanha. Ele me deu uma medalha de ouro, né? Em agosto de 2016, Dona Ivonete foi uma das receptoras dos órgãos doados pelo ex-técnico da equipe alemã de canoagens Lallon, Stefan Renz. Medalista de prata nos Jogos de Atenas em 2004, ex-campeão mundial e europeu, Stefan morreu de traumatismo crânio encefálico após um acidente de carro durante as Olimpíadas do Rio. Na época, Dona Ivonete estava há 18 meses na fila do Programa Estadual de Transplantes. O coração de Stefan é a medalha que ela diz ter recebido. Eu, às vezes, vou lá atrás e digo assim, meu Deus, o coração chegou na hora certa, porque se ele não tivesse chegado, eu tinha morrido tanto sem as cirurgias como a cirurgia que eu fiz. Antes do acidente de Stefan, Dona Ivonete vivia com apenas 30% da função cardíaca. Um infarto havia necrosado 70% do coração dela. Numa primeira tentativa de transplante, em 2015, o corpo tinha rejeitado o órgão de um outro doador. Com o coração de Stefan foi diferente, compatível desde o primeiro batimento. Eu peguei uma virose, o coração segurou, levei esse tomo, o coração segurou. E chegar aqui e ver isso é surreal. A gente é... parece que eu estou num sonho. Dois anos se passaram do transplante de coração. Dois aniversários em que a Dona Ivonete celebra com a família o milagre do renascimento. Mas só agora ela vai realizar um desejo antigo. Conhecer as pessoas que conviveram com aquele que deu a ela o direito de estar viva. De cadeira de rodas, depois de fraturar o tornozelo numa queda em casa, Dona Ivonete foi recebida no Parque Radical de Deodoro pelo atual técnico da equipe alemã, Michael Trumer e pelo médico Roland Ice, dois amigos muito próximos de Stefan e que estavam com ele na Rio 2016. No primeiro contato, olhares curiosos e uma emoção difícil de segurar. A emoção também era do treinador Michael. Ao mesmo tempo que é uma situação muito difícil para a equipe alemã e para todos que conviviam com o Stefan, é especial estar aqui e saber que tudo está correndo bem com Dona Ivonete, disse. A morte de Stefan Hens é um trauma ainda não superado por alguns membros da delegação alemã. Muito mexidas ao saberem da presença de Dona Ivonete na área de competição, duas canoístas que eram treinadas por Stefan não conseguiram encontrá-la. Roube a Michael e a Roland matar a curiosidade de Dona Ivonete sobre quem era o homem que salvou a vida dela. Stefan era um cara muito amigo, família, de personalidade super agradável, do tipo que não gostava de ser o centro das atenções. Ele era um ótimo treinador, que deixava o protagonismo para os atletas dele. Queria só dividir conhecimentos e sentimentos, como amizade e liderança. As palavras de Roland comoveram Dona Ivonete, que esperou quase dois anos para poder conversar com alguém que convivera com o ex-técnico alemão. A imagem dele já dá essa transmissão. Eu só não sabia se realmente aquela imagem estava me traduzindo o que eu pensava. E eu queria ouvir, por isso que eu dizia de estar com alguém da família, eu queria ouvir alguém, agradecer, abraçar e dizer que esse coração aqui está pulsando muito forte e continuar fazendo essa missão dele, né? De doar, de fazer, de fazer, ser, ser. Eu tenho muito o que agradecer, obrigado. De mãos dadas, rostos quase colados, Dona Ivonete, Michael e Roland tiraram fotos. Antes de se despedirem, técnico e médico mostraram a Dona Ivonete uma foto do local onde Stefan foi sepultado, no cemitério a menos de um quilômetro do centro de treinamento da equipe alemã de canoagem. Como médico, é muito especial estar aqui. Um dia todos nós vamos morrer, né? Não há como evitar. Mas dar a vida de volta a alguém, como fez Stefan, é o melhor que podemos fazer. Na semana seguinte a esse encontro, o alemão Franz Anton, ex-atleta de Stefan Renz, se sagrou campeão mundial ao vencer a prova da categoria C1. Dois anos depois da tragédia que tirou a vida de Stefan, foi como se o destino tivesse se encarregado de fechar outro ciclo. Agora posso pegar o avião, voltar para casa e dizer que não são só lembranças ruins do Rio. Eu fui campeão do mundo, mas rápido. Eu posso dizer que Stefan esteve comigo o tempo todo. E é um sentimento bom. Sentimento que Dona Ivonete certamente também terá a cada novo sorriso, que graças a Stefan, ela vai poder compartilhar. Eu hoje posso estar com meus netos, coisa que há dois anos atrás, eu não teria condições de estar participando da evolução deles. Ele permitiu isso, ele me deu um coração de ouro. E eu espero que esse coração eu consiga manter ele numa boa, para poder participar de muita coisa ainda aí pela frente. E eu espero que vocês tenham gostado.